Como podem ver, o chão é todo em mosaico, o que é bastante simpático, porque permite a acumulação de gordura e assim há mais comida. Hum! Aníbal, são mesmo fezes! Adoro as áreas! São tão pouca rejadas! E este frigorífico? Tem placa? Bem boa, aliás. Faz quentinho e é muito bom para os seus ovos. Não, não. Não gosto dos meus ovos com muito quente. Ah, nesse caso, ali debaixo do lavatório, faz fosquinho. Hum! E espaço? Isto não parece ter os 120 centímetros quadrados que o senhor disse que tinha. Calma! Era já contar com os arrumos ali atrás. Nós precisamos de muito espaço, sabe? Estamos a pensar ter 180 ou 200 baratinhas. Estás tu? Que eu por mim ficava-me pelas 100. Gordo, isto não é sítio para falarmos disso. É pá, ó, Fernanda, larga-me as antenas. Como é que é com a recolha do lixo? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Eu disse uma vez por semana? Uma vez por mês! Assim é que é. Não sinto o cheirinho a podre. E a desenhança é tranquila? Uma família de traças ali em cima do armário. Eles vêm cá só no verão. Precisam reformados. Depois há um percebejo. Diz que trabalha numa casa de alterno. Mas é muito bem tocado. E formigas? Não há formigas, pois não? Não suporto formigas. Já vivemos ao lado de formigas e jurámos para nunca mais. Ele é os assaltos, ele é a música até de madrugada e depois andam sempre aos magotes. Formigas, não! Com efeito. Eu não sou racista, mas faz muita impressão ver tanta formiga dos nossos caixotes lixo. Mas sai-se à rua e às tantas parece que estamos num formigueiro. O que é aquilo? Uma pessoa? Mas o que é isto? Pois, parece que sim. Sabe o que é que é? Isto deve ter sido limpo recentemente. Isto é uma vergonha. A saco coisa que eu não suporto são pessoas. Vamos embora. Isto quer dizer que também não estão interessados em visitar um cano de luxo que vagou agora recentemente no matadouro? Olá. Tem uma piscina de sangue. Aníbal! Uma piscina de sangue putrefacto! O nosso sonho! Estou tão feliz! Aníbal! Esfrega as minhas antenas agora, em cima daquela bola de cotão, até eu vomitar! Ó, Fernanda, agora está ali o senhor, ó Fernanda. Querem que eu me retire? Querem que eu me tire? Se calhar é melhor. Fiquem à vontade, hein? Ó, Fernanda, tomas... Está quieta, rapariga. Ei, está quieta. E aí режим video. E aí aqui E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto